Os requerimentos que eu vou ler contêm sobre o escritor em número suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno. Será publicado para que produza os devidos efeitos após a leitura. Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações de acordo com as indicações que receber das lideranças. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento nos termos do artigo 58 para o 3º da Comissão Federal e dos artigos 145 e 153 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito composta de sete membros titulares e cinco suplentes, para, no prazo de 180 dias, investigar a irregularidade e os crimes relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órtese e próstese no país, desde a indicação e execução dos procedimentos até a cobrança pelos produtos e serviços prestados. Orçam-se as despesas com os trabalhos da Comissão em R$ 400 mil. Está aqui a devida justificativa, com as devidas assinaturas que serão naturalmente conferidas. Mais um requerimento de CPI. Requer a criação de CPI para apurar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça. Requeríamos, Sr. Presidente, requeríamos à Vossa Excelência, nos termos do Parágrafo Terceiro de 1858 da Constituição Federal e dos artigos 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 11 senadores titulares e seis suplentes, para investigar, no prazo de 180 dias, irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas regulares, em que mais de 100 bilhões foram potencialmente ocultados ao fisco de mais de 100 países, dentre os quais há cerca de 8 mil brasileiros, com a estimativa preliminar de 7 bilhões de dólares, que se furtaram a cumprir suas obrigações tributárias, evidenciando a potencial prática de crimes que vão de evasão de divisas a inúmeros fraudes fiscais e que podem ser associadas a um incontável número de outras contas e redes criminosas. A despesa do trabalho da presente Comissão Parlamentar fica orçado em 100 mil reais. Aqui, com a devida justificativa e as devidas assinaturas, que naturalmente serão sempre conferidas com o zelo e o cuidado de sempre.